Boa noite, gente! Vocês têm noção do que é estar num sítio sem energia elétrica à noite? Olha isso! Eu estou aqui do lado de fora de casa. Aqui, ó. Gente, olha o céu aqui, ainda tá um pouco claro. Olha isso, gente. Deixa aqui. Aqui, olha, gente. Aqui tá minha casa, que a gente não vê absolutamente nada. Mal dá pra ver o telhado, ó. Tem energia elétrica desde manhã aqui. Olha isso! Se não tivesse com as nuvens de chuva, essa lua ia estar linda. Mas, enfim, gente, eu vou ter que entrar porque eu morro de medo de ficar aqui fora nessa escuridão. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu também vou ficar com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!